Que acidentes de trânsito com mortes aconteceram, e muitos. Um dos acidentes foi na Avenida T9, no Jardim América, e uma das vítimas tinha apenas 15 anos. Parece que foi assim o velho e perigoso racha. Me dá a repórter Ariane Cândido, por gentileza. Ariane, fala comigo, por favor. Não gosto de começar o programa assim, mas a gente sabe que fatos existem para serem noticiados. Boa tarde para você. Boa tarde, Silvia. Boa tarde para você de casa que está assistindo o Balanço Geral. Silvia, realmente um acidente muito grave, que aconteceu ali na Avenida T9. Espera aí que eu vou estar tendo realimentação aqui. Então, vamos à notícia. Esse acidente foi muito grave, viu, Silvia? A gente conversou com a delegada que está investigando o acidente. Foi sim um racha, isso já está confirmado. Todos os envolvidos, eles são conhecidos, estavam em uma boate durante a madrugada, passaram a madrugada toda bebendo, inclusive a vítima de 15 anos de idade estava nessa boate. É um dos pontos que a polícia quer chegar também, porque como que essa menina de 15 anos, sendo uma menor de idade, estava passando a noite numa boate que só pode entrar acima de 18 anos. Então, eles já saíram da boate, né, cantando pneu e cantando os pneus e indo em direção à Avenida T9, tirando, né, praticando esse racha aí. Quando ali naquela virada, que tem uma virada logo depois de um clube na Avenida T9, tem uma curva, né, e o cruzamento com a rua 232. E ali, ele perdeu o controle do veículo, né, o motorista, ele se chama Eduardo, o nome dele já foi divulgado pela polícia. Eduardo Henrique de Souza Rezende, ele perdeu o controle da caminhonete, bateu em uma árvore, saiu capotando várias vezes. É uma, assim, impressionante a cena ali do que a gente viu do acidente, Silvia, porque a caminhonete conseguiu atingir até uma fiação de telefonia, né, fazendo com que essa fiação caísse. E aí, nesse capotamento, atingiu também pilastras, barras de ferro, saiu levando tudo, até parar tombada em frente a uma loja. E ali tem muitas câmeras de circuito, né, a delegacia vai atrás de todas essas câmeras, com certeza, para poder ter essas imagens. Mas, até agora, o que se sabe é exatamente isso, né, que eles estavam, sim, praticando racha. A BMW é uma BMW e uma Hilux preta. Os condutores da BMW, né, ela tinha três pessoas, eles pararam para prestar socorro, como eu disse mesmo, são amigos, né, estavam na boate ali bebendo. E dentro da caminhonete, cinco pessoas. Seriam três mulheres, dois homens, na frente estava o Eduardo, né, o condutor, do lado dele, uma mulher, e atrás, duas mulheres e um homem. Eles estavam, possivelmente, indo para o condomínio fechado, ficariam ali ainda. E essas três pessoas que estavam atrás, sem cinto, é que tiveram os ferimentos mais graves, né, porque uma das meninas de 15 anos, infelizmente, morreu ali no local. O outro passageiro foi arremessado para fora da caminhonete, foi arremessado por vários metros, né, então, ocorreu o acidente ali, foi ele, o corpo dele, foi arremessado para lá na esquina, onde ele foi socorrido, socorrido pelo corpo de bombeiros, né. O corpo de bombeiros chegou muito rápido ali e conseguiu socorrer essas pessoas de forma muito rápida também, o que foi primordial para eles chegarem aqui no Hugo, que é onde nós estamos agora. E aí a gente vai saber melhor como foi esse socorro aqui com o capitão McDonald's, tudo bem? Tudo bem. Boa tarde. E como foi ali a chegada, né, do corpo de bombeiros? Qual era a situação dessas vítimas? Bom, a informação que nós tivemos é que a ocorrência lá ocorreu por volta de 5 horas da madrugada. Geralmente, ocorrências nesse horário, a gente geralmente tem, assim, um prognóstico muito bom, porque geralmente há exceito de velocidade, a maioria das vezes. Chegando no local, vimos uma caminhonete Hilux, da cor preta, e pelo mecanismo, como foi encontrado o cenário, demonstrou que havia uma alta velocidade associada, tendo que a via a 60 km por hora, a velocidade máxima da via. Cinco vítimas, né, uma delas fatal. Então, as nossas viaturas deslocaram de imediato, fizemos um atendimento, isolamento da área, né, a parte elétrica, né, para depois tivermos a fazer a segurança geral do local e fizemos os primeiros atendimentos, né. Então, foram encaminhados para o hospital, que está pela equipe de UR, os caminhões de incêndio, né, para fazer todo o controle. E o cenário era realmente de muita destruição, né. Tinha uma árvore, inclusive, que foi o primeiro contato, a colisão da caminhonete, e ela passou para o lado contrário. Então, a gente percebe, sim, de maneira preliminar, que realmente estava em alta velocidade. Agora, as circunstâncias em si, nós não temos competência para avaliar, mas a polícia está apurando, né, com as informações, né, para fazer as diligências e verificasse, né, a natureza da situação, né. Mas aí fizemos o atendimento, né, mas realmente foi um acidente muito, de muito, assim, atípico, né. Então, nós estamos acostumados no nosso dia a dia. E ali eram duas pessoas na frente, elas estavam com cinto, são as pessoas que tiveram menor gravidade, né, que é o motorista e a mulher que estava ao lado dele. A gente, inclusive, tem fotos, a gente podia colocar aí já essas fotos que mostram essa menina que estava na frente, essa mulher, ela até consegue sair andando, né, ela sai da caminhonete. E enquanto os que estavam atrás sem cinto, né, capitão, o senhor pode falar até melhor do que eu, foram os que tiveram maior gravidade. É, numa ocorrência dessa natureza, geralmente as vítimas, elas tendem a ser ejetadas, né, e colidirem, né, mas existe mecanismo de proteção. Então, qual era o cenário? A viatura, a caminhonete estava tombada, né, mais para o lado do motorista. Os que estavam com cinto, né, aguardaram o atendimento. Uma foi ejetada e alguns conseguiram sair do local, né, para receber o atendimento posterior. Mas a gente percebe que numa situação dessa o cinto fez toda a diferença do veículo. Mas, de fato, nós não sabemos, né, se é que foi ejetada, se o cinto falhou alguma coisa, mas a gente percebe que realmente foi uma situação que leva a gente a questionar realmente a questão, né, se teve um erro humano, um erro mecânico, né, mas, de fato, tinham dois que estavam com cinto e as guarnições, né, de unidade de resgate, atendimento e salvamento. E como que eles estavam ali, capitão? É, estavam verbalizando, conscientes, né, e estavam, pelo menos, interagindo tranquilamente, né, e aí os atendentes, né, os socorristos conseguiram fazer, acalmar as vítimas e fazer o atendimento. Teve um que foi arremessado, teve a vítima, né, ela infelizmente morreu, e um que foi arremessado para a esquina, né, vários metros de onde a caminhonete parou. Como que esse rapaz está? Bom, uma vítima que nós observamos, realmente, ela teve impacto, né, com uma mureta, uma parte, uma estrutura, né, vindo a óbito do local, né, então a gente percebeu que realmente ali já era uma situação um tanto complicada, e a gente começou a dar prioridade para as outras vítimas, né, mas, de fato, teve essa ejeção, né, e aí, assim, como é que a gente avalia isso, né, então a gente geralmente faz essa sondagem e vê quais são as vítimas que estão em condição de socorro imediato, e aqueles que é aquele atendimento mais avançado, né, de uma VIR, né, de um suporte avançado de viatura de resgate. Eu agradeço muito a sua participação, capitão, e continuando aqui, a gente buscou algumas informações, se eu vi a respeito dessas vítimas, né, o Eduardo, que é o motorista, o Eduardo Henrique de Souza Rezende, ele tem 22 anos, ele foi socorrido, foi para o Crofe, ao chegar no Crofe, ele chegou a receber os primeiros atendimentos, mas fugiu de lá, provavelmente, e isso foi fala da própria delegada, para fugir do flagrante, né, ele não foi encontrado até agora. Também tinha dentro da caminhonete o Vitor, nós não temos o nome completo dele, ele está em estado gravíssimo, ele foi o que foi arremessado, né, para a esquina lá de onde aconteceu esse acidente, o impacto foi muito forte, ele está em estado gravíssimo, a família dele está aqui no Hugo, inclusive acompanhando, né, a chegada das informações e tudo, ele chegou com o cérebro bastante inchado, quebrou os dentes de cima e também um membro do corpo. E uma outra vítima, a Ana Luíza, também estava atrás na caminhonete, provavelmente sem o cinto, porque teve fratura exposta no braço, uma fratura bem grave, vai passar por cirurgia, e essa jovem, né, de 15 anos, muito novinha, que infelizmente morreu ali no local devido à gravidade dos ferimentos, ela foi também arremessada para fora da caminhonete. Ariane, muito obrigada, muito obrigada pela sua participação até esse momento. Ô, Joelson, fecha a câmera 4 em mim, por favor, o máximo que vocês conseguirem. Pode tirar a Ariane lá atrás? Põe a imagem do acidente para mim, se você conseguir fazer o enquadramento, dividir tela, você fique à vontade. Eu faço só uma pergunta. Compensa beber? Não, Antônio, pode tirar, pode tirar. Não é para emocionar, não, é para dizer de uma forma direta com as pessoas. Compensa beber e dirigir? Compensa? E esse que fugiu, destruiu a vida dele. Pode fugir do flagrante, pode não ser preso, ter pais que têm grana para pagar um bom advogado, pode ter tudo. Mas ele vai carregar para o resto da vida dele que uma pessoa morreu nas mãos dele, porque ele era o condutor. E, infelizmente, o amigo pode perder a vida. Eu tenho total condolência a esses familiares, porque um pai e uma mãe, quando está dormindo em casa, não imagina que vai receber uma ligação de madrugada para dizer seu filho ou a sua filha está morta. Uma menina de 15 anos não deveria nem estar nessa balada, quanto mais indo para um condomínio fechado. Isso não é uma opinião, é uma reflexão que nós precisamos de ter. Não dirijam bêbados. Vocês podem morrer e podem matar.